Oi gente, bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia, como vocês estão passando? Bem! Bem! Graças a Deus! Hoje eu venho com uma receitinha para adoçar a vida de vocês! Que beleza! Olha, eu vou trazer uma receitinha de tartelete de morango, olha aqui tudo! Não é bom, Aline? Muito! Eu amo tartelete! Eu também! O que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 200 gramas de farinha de trigo já peneirada, vamos precisar de uma colherzinha, meia colher, uma colher de chá! Uma colher de chá! De chá! Repetindo, uma colher de chá! Uma colherzinha de chá! Mas eu vou botar a receitinha na descrição do vídeo! Uma colherzinha de chá de fermento... Não, porque às vezes o povo pergunta, você não botou isso, mas a receita está lá na descrição! Isso! É meia colher daquele pozinho de sorvete de creme, não é? Que dá aquele saborzinho assim maravilhoso de baunilha! 100 gramas de manteiga ou margarina, 100 gramas de açúcar e um ovo! Eu já bati meu ovinho aqui! Então eu vou colocar aqui a farinha de trigo, o açúcar, o fermento e o nosso cremezinho! Eu vou misturar todos esses elementos secos! Olha! Um cheirinho bom de baunilha! Gente, olha aí! Eu dei um banho na minha menina! É! De farinha! Me batizou de farinha! É! Tá me achando que é de farofeira! Farofeira? Olha só que maravilha! Que cheirinho! Depois de tudo misturadinho, nós vamos jogar a nossa manteiga e vamos colocar também o nosso ovo! Misturamos! Inicialmente misturamos com uma espátula! Olha! Se tiver processador pode jogar tudo! É, no processador! Eu só não vou jogar porque eu quero mostrar às meninas que às vezes elas têm dificuldade! Quem não tem processador! Quem não tem processador! Elas podem fazer! Do modo normal! Na mão! E olha! Uma dica pra você! Essa massinha dá um ótimo biscoitinho, hein! Dá mesmo! Não é? Uhum! É só você fazer seus biscoitinhos, enrolar, cortar do formato que você deseja e depois toma com aquele cafezinho, com aquele chazinho, olha que maravilha! Delícia! Pode fazer uma base pra uma torta grande, né? É! Muito bom! Se quiser aqui pode botar também farinha de amêndoa, nozes picadas nessa base, tudo é válido! Uhum! Fica uma delícia! Agora, eu vou colocar as pontinhas dos dedos, assim, fazer aquela massinha, né? É! Que delícia! Você ainda não usou essa massinha pra fazer biscoito, né, Aline? Não usei! Você que é a menina dos biscoitinhos? Usei outra! Olha, vai... A minha leva uma gema! Esse aqui leva um ovo inteiro! É! Fica muito bom! Olha que perfume que tem essa massa, né? Olha que massa maravilhosa! Não gruda nas mãos, olha! Se você quiser fazer uma torta grande, é só dobrar a receita, né? Isso aí! Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar minhas forminhas e vou colocar a minha massinha. Vou colocar a minha massa. Assim, né, Aline? Isso! Que beleza! Enquanto eu levo 200 anos pra encher uma forminha, ela faz em segundos. O que é a prática? É a prática, né? É a prática de encher forminha. É! Pronto! Agora, me passa um garfinho ali, Aline. Eu vou mostrar para as meninas. Eu vou dar umas furadinhas na minha tortinha, em todas elas, tá? E eu vou colocar pra assar. Eu vou acabar de preencher as minhas forminhas. E assim que estiver assada, eu mostro pra você como ficou, ok? Ok! Até já! Até já! Pois, gente, voltamos! Olha as nossas tortinhas já assaram. Olha que beleza! Bem assadinha. O aroma, que delícia! Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou rechear. Aqui eu tenho o creme de confeiteiro, tem a geléia de morango, que eu já fiz aqui no canal. Você tem ela aí no card, né? Vou deixar no card. Vou deixar no card o creme de confeiteiro e a geléia de morango de cachaça. Eu acho que é assim. Beleza de creme? Uhum! Vou deixar no card o creme de confeiteiro. Agora, a gente vem aqui assim e recheia as meninas. Vamos recheando. Isso! Viu? Vem aqui. Vamos recheando as meninas. Vem aqui. Aperta. Roda. Roda! Roda e avisa. Um flanzinho. Fica muito bom, né? É. Olha, essa massinha deu pra fazer nove tortinhas. Né? Isso. Mas se você fizer uma forminha maior, eu garanto que vai dar duas vezes mais. Um tamanho menor do que esse. Isso. E se você fizer em tamanho menor ainda pra festa, aí você pode multiplicar mais ainda. Isso pra festa é uma delícia, né? É. Olha, eu vou terminar de preencher e já volto. Ok. Agora eu venho com a geleia de morango pedaçuda. Olha. E faço esta graça. Né, Aguinha? Isso. Assim. Que gracinha. A geleia de morango pedaçuda e fazemos esta graça. Uhum. Olha. Nossa. Que maldade, amiga. Você acha que isso é maldade? Eu acho. Maldade ou tortura? Tortura. Dizem que é tortura, né? É. Vou botar mais um pouquinho aqui assim, pra ficar bem escorretinho. Isso. Isso, assim, né? Agora, se você quiser, também você pode fazer o seguinte. Você pode botar aqui o moranguinho. Vem aqui com a geleinha em cima, olha. Pega assim a geleinha. Vem aqui assim, ó. E faz assim. Pega a geleinha. Só o caldinho da geleinha. E faz assim. Isso. Olha, que bonitinha que também fica. Fica. Com esse moranguinho aqui, né? É. Natural. Aí você pode pegar mais. Vem aqui assim. Olha. Que tortura. Olha a tortura, Aline. Olha a tortura. Olha só. Olha, eu vou terminar de rechear e já volto pra você ver. Ok? Ok. Meninas e meninos, terminamos já as nossas tortinhas. Olha que maravilha. Que delícia. Delícia mesmo. Espero que você faça aí na sua casa, para as suas crianças, para a festinha de aniversário, para receber aquela visita especial, né? Para o lanchinho da tarde, para aquele bate-papo. Isso. Então, fica aí a nossa dica de hoje, do Criar no Dia a Dia. Agradeço a todos que têm nos visitado, que têm nos acompanhado. Aqueles que estão nos seguindo, né? Isso. É com muito amor e carinho que nós recebemos vocês aqui no Criar no Dia a Dia. E agradecemos também a vocês, né? por permitirem, né? Que nós adentramos a sua casa. Adentremos a sua casa. Então, até o próximo vídeo. Vai provar? Fique com Jesus. Hein? Vai provar? Agora. Prova daqui a pouco. Agora? Acabei de almoçar. Ah, então tá bom. Olha, até o próximo vídeo. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, né? Rica e abundantemente. Bye. Beijinho no seu coração. Tchau. Tchau. Olha, gente, ela não resistiu e voltou para provar. Gente, tudo de bom. É muita maldade, né? Não é verdade? Eu não queria praticar essa tortura. Não. Mas eu fui obrigada pela Ine a promover esta tortura. Isso. Olha que delícia. Biscutinho, olha. Crocantinha. Mostra o meio. O creminho. Isso. Delicioso. Com essa geleiazinha, tudo de bom. Mais um pedacinho? Mais um pedacinho. Eu vou querer também. Bye. Agora de verdade. Um beijinho. No coração. No coração. Com sabor. De morão. De morão. Tchau. Tchau. Obrigado.